Alegria, amizade com você no ar, teve esperança com você no ar. Eu amo, 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 eu amo Mato Grosso do Senhor. Amor se declara com fatos concretos, com ação, trabalho, dedicação, verdade refletida no céu azul desta terra abençoada por Deus. Declare seu amor ao Mato Grosso do Sul. Pedrociano, o caminho da esperança. Quero falar de uma coisa. Eu caminho há muito tempo, conheço muitas estradas, a maioria difícil de vencer, mas aprendi a vencê-las. Por esses caminhos, já cruzei com muita gente, construí muitas amizades, ganhei muitos ensinamentos. Mas de todas as lições que aprendi, tem uma que considero a mais importante. Caminhar é preciso, porque é o caminhar, percorrer caminhos diferentes, cruzar com pessoas diferentes, que me renovam lições e me ensinam coisas novas. Aprendi. A grande escola é o povo. Uma velha senhora, um homem curtido pelo seu caminhar. As crianças, cheias de esperanças. E os jovens, esses jovens para quem o futuro é agora. Penso nessas pessoas, as suas dores, nos seus sofrimentos. Mas também, as suas alegrias, na sua força. São tantas faces, tantos sorrisos. Tanta gente diferente, das milhares de pessoas que já conheci, em tantos anos de caminhada. Cada dor, cada necessidade é diferente. Cada alegria, única. Nada é igual, nessa multidão, nessas ruas. Não tenho a pretensão de estar ensinando nada. Tenho a certeza de que continuo aprendendo. E aprendendo, coloco esses ensinamentos a serviço das pessoas. Aprendo que essas novas caminhadas me trazem lições do presente. É preciso fazer o futuro logo. Porque amanhã, as estradas serão outras. E nelas, certo de que contribuir para isso, eu só quero vencer e ver alegrias. Meu amigo de Mato Grosso do Sul, eu estou aqui novamente porque você é bom, você é generoso. Você entende que nós somos sinceros e que eu estou aqui ao longo da vida, exercendo a vida pública. Sempre fizemos isso com muito trabalho, com muita dignidade, com competência também. Uma preocupação de desenvolver o Estado, ajudar o desenvolvimento da nação. Mas preocupado, sobretudo, em fazer a sua felicidade, a felicidade de você, cidadão. Então, ao longo do tempo, tenho sido um homem idealista. E esse ideal é que me mantém vivo. Porque a vida pública é árdua, já tenho netos para cuidar. Tenho uma família que é uma beleza de família, que está precisando do meu alento, do meu carinho e da minha orientação. Mas a minha família maior, que é o povo do meu Estado, essa família está abandonada. Um Estado que assiste o desenvolvimento de tantas regiões e aqui é o único Estado que está voltando para trás com desenvolvimento negativo. Então, é hora do chamamento. Eu me apresento para que, junto com vocês, façamos um grande trabalho. Um projeto de competência, um projeto de talento, um projeto de imaginação. Vamos ouvir as comunidades, as organizações não governamentais. Vamos escutar as universidades, o empresário vitorioso, o empresário que está vendo os seus programas frustrados. O trabalhador é esse que está aflito por essa chaga do desemprego. Vamos ouvir a mulher. Enfim, é um projeto sensível, é um projeto cristão, é um projeto de amor, mas, sobretudo, um projeto competente. Eu estou trazendo toda a minha experiência, o grande amor que eu tenho por essa terra e o profundo respeito e amor que eu tenho por cada um de vocês. Eu amo. 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 Eu amo o Mato Grosso do Senhor. Amor se declara com fatos concretos, com ação, trabalho, dedicação. Verdade refletida no céu azul desta terra, abençoada por Deus. Declare seu amor ao Mato Grosso do Sul. Pedruciano, o caminho da esperança.